Lá, 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 lá O seu povo é imortal Esforzismo, lá já vence Nos velhos correstais Por duas grandes vitórias O seu povo é imortal Vamos cantar as glórias O nosso lar já vence O áudio azul querido De todos os corações E seus setenta anos De luta de sucesso Não poupou muita garra Ser olhando em seu irmão Esforzismo, lá já vence Nos velhos correstais Por duas grandes vitórias O seu povo é imortal Esforzismo, lá já vence No velho correstais Por duas grandes vitórias O seu povo é imortal Contigo estaremos No rumo da história O esporte de laxado Seu regrino autecer Pra tudo e lealdade De sua grande equipe Seizemos contragentes Que não deixes morrer Esforzismo, lá já vence No velho correstais No velho correstais Com duas grandes vitórias O seu povo é imortal O bravo e o autor E derrubador de campeões São símbolos gravados Que devem ofrigar A todas gerações Nesta terra